Olá, tudo bem com você? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cícero Alencar, sou filósofo, professor e artesão. Nesse canal eu compartilho com vocês muitos tutoriais de artesanato e muitas outras coisas que eu acho relevante e que eu quero compartilhar com vocês. Por isso, se você está chegando aqui pela primeira vez, não esqueça de clicar aí para se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Venha fazer parte dessa família, porque aqui cada seguidor é um parceiro e é um motivador do meu trabalho. Então entre, fique à vontade e vamos viajar nessa aventura de criar coisas lindas no mundo do artesanato. Um beijo no coração e a gente se encontra! E aí E aí